Beijo Menino, já começou Boa noite galera, tudo bom? Então, como prometido, estamos aqui para fazer a nossa super entrevista Com a motociclista mais querida do Brasil, a Vanessa Vamos começar, vou chamar ela aqui Olá! Oi! Oi gatona, tudo bom? Tá me vendo? Rolou, hein? Tem, aparece no das duas, né? Oi? A galera que tá vendo Jovem tá aqui, som Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, você tá me ouvindo? Eu tô, porque qualquer coisa eu ponho o fone aqui, só me avisar Ah, pronto, arrasou, então, tô ouvindo, tranquilo, tá na boa E aí, como é que chegou de viagem, tudo bem, tudo tranquilo? Tudo, mas que perrengue que eu passei, senhor Desde essa moto, hein? Menina do céu, eu sem luz, um com o pneu furado Foi duro, cada buraco, que no Paraná é cheio de buraco Complicado, assim Mas é bom assim, né? Que tem história, são os tragos divertidos da vida, né? Sim, amiga, o povo vai ir do nosso sotaque, né? É o do Paraná, o do Norte Sotaque do Norte, sotaque do Sul Vai ser legal, vai ser legal E aí, vamos lá, vamos começar Primeiro, eu quero agradecer por você estar aqui Dizer que pra mim é uma grande honra te entrevistar Quando eu comecei a andar de moto Há uns três anos atrás, quase três Eu não tinha muitas referências femininas na minha cidade Andando de moto, no mundo do motociclismo Até tinha mulher que andava de moto, mas andava no mundo do motociclismo Então, a minha formação Quem me ensinou, quem me ajudou Tirando a Sandrinha Que a gente nem teve tanto contato assim no início Foram sempre homens Então, eu sempre busquei uma referência feminina Quando eu comecei a entrar mais no Instagram Foi que eu te encontrei E aí, tipo, você foi aquela inspiração pra mim Aí eu, cara, essa mulher é muito foda Eu preciso um dia passar tudo o que eu aprendi com você Tudo o que você me ensinou Então, muito obrigada por estar aqui de coração Imagina, amiga, eu que agradeço Às vezes você anda de moto mais tempo que eu e nem sabe, tá? O que eu não duvido Porque o meu não faz tanto tempo Vamos lá, então Ah, é o que eu sou do Mileduq aí São amigos meus Oi? A galera do Mileduq, ele é amigo meu A outra live que eu fiz foi com ele Foi, foi com ele Eu lembro que eu assisti e falei com você Sim Então, vamos começar Dizendo quanto tempo você anda de moto Quanto tempo você tem moto Quanto tempo você pilota Tá Ó, eu Que eu ando de moto mesmo Diretão Faz só dois anos Não faz muito tempo, não Eu tirei carteira Já dei umas brincadas, assim, no passado Com moto Mas Só brincada mesmo Eu tirei carteira Tinha 18 anos Ou seja, já fiz 30 Então faz muito tempo mesmo Tô ficando velha Só que dois anos só Que eu tenho moto Ah, massa Você já anda mais do que muita gente Que a gente conhece, né? Ah, amiga Assim, eu queria andar mais ainda Falta tempo e dinheiro Se a gente tivesse tudo A gente ia andar mais ainda Eu entendo Falta tempo e dinheiro Tô nessa Às vezes a gente quer Aí a moto tem Desculpa se trajetar É Tem que trabalhar Para o futuro também, né? Para comprar outras motos maiores É Tem que trabalhar Para pagar as despesas da moto, né? É verdade E de onde fez Sua paixão por motos? Tá Bom, a minha paixão por moto É meio que Um negócio de família, assim É Eu sempre curti De umas coisas meio diferentes, né? Tanto que, por exemplo Mai Tai Que antes era o esporte mais masculino Moto é a mesma coisa Antes eram poucas mulheres Que se viam com moto, né? É verdade E na minha família Eu tenho primos Que eram campeões de motocross Tem muita gente Que anda de moto na minha família Mas Não era Não é, assim Um tipo específico, né? E eu sempre olhei, assim Meio apaixonada Sempre pensei Poxa Um dia eu quero ter, sabe? Desde pequenininha Tem gente que já teve o pai, né? Que ajudou É Os meus pais não andam Foi mais A minha tia anda Meus tios Só que, assim Tudo que eu quis fazer A minha mãe tinha um pouco de medo Mas ela sabia que eu ia persistir Que eu ia atrás Eu sempre falei Não, quero ter Eu vou atrás Então foi pela paixão mesmo Daí minha tia começou a andar Com o modelo da minha moto Daí eu falei Ai, vou Gostei Já comecei a me inspirar nela Já começou Daí eu andava de garupa Todos os meus ex-namorados Teve moto Então eu fui garupa também O que também me fez ter vontade Tipo, sai daí Deixa pilotar Mas aqui isso ajudou Foi esse sentimento Que legal E o que que pesou na decisão Pra você comprar a sua iron? Olha, a iron foi Ela surgiu na minha vida Meio na loucura Assim Porque Eu decidi, né Quero comprar uma Só que eu tinha optado Pela 48 Que eu achava Eu falava Ah, 48 Assim, eu não conhecia tanto Só mais ou menos os modelos Daí Ah, só porque a 48 É um pouco mais forte, né Só que daí A gente foi fazer um rolo De negócio aí Porque a moto Tava muito novinha Ela não tava zero Mas tava muito novinha Apareceu a iron E meu marido falou Não, vou Vou comprar pra Pra vender E fazer negócio Era por isso que ele pegou a iron, né Daí quando ele pegou Eu peguei Eu olhei Na dele Você quer andar? Quer dar uma volta? Mas assim Pra mim Que não ia ser minha A minha só no outro ano Daí beleza Fiquei lá Falei Ah, vou mandar A primeira vez Que eu andei de moto Foi com a moto dele Ele teve uma iron Eu quase bati no muro Eu saí da outra Ele na garupa Eu aprendi com garupa É muito difícil Eu aprendi com garupa É muito difícil Eu já tentei Derrubei na coisa Menina, eu aprendi com a garupa Daí quando ele saiu da moto Que eu fui sozinha Eu falei Gente, o que que eu fui Por ser homem Na minha garupa Mas é Mas foi bom, sabe Porque depois ficou fácil Daí eu andei com a dele E depois Apareceu essa iron Daí ele Ó, mas agora Você vai ter que me seguir E você dá conta Eu nem sabia Se eu dava conta Falei Vamos Porque daí ele tinha outra moto Fui seguindo ele Meu, ele me levou Numas buraqueiras Colocou Pra subir Subi Subida é foda Falar, né Mas colocou Numa subida Não falava Menina E eu fui Só que assim Perto do que o piloto Hoje nem esculpa Eu fui no medo Fui tremendo A moto parece que pesava O dobro No começo Sabe Então a iron surgiu assim Daí Eu cheguei com ela Eu quero ela pra mim Eu já desisti Da 4D8 Já me apaixonei Daí eu vi Que no final A iron foi melhor Porque como a gente Pega bastante estrada O tanque dela É um pouco maior Mesmo o tumoral O tanque dela É um pouco maior Que o da 4D8 E eu tinha que Rebaixar Bom, depois eu conto Meus causas Aqui Você vai perguntar Eu acho Mas já tomei Já fiz muita coisa Você não ia perguntar Agora eu vou Ah, pode perguntar Ai, mas que ótimo Que ótimo É uma moto muito boa Você aconselha Pra alguma menina Que tá começando Andar de moto Tá procurando uma moto Geralmente quando As meninas começam Andar de moto Procura uma moto mais leve Que consegue botar O pé no chão Que tem uma certa estabilidade Você aconselha, Iron? Então Eu aconselho Tem muita gente Que até fala Ai, começa com uma mais leve Não com Harley e tal Mas, gente Se eu conseguir Eu sou estabanada Pra caramba Qualquer mulher consegue Sério Porque Assim Pode ser que no começo Vocês tombem ela Mas isso Até gente experiente Ainda tomba a moto Eu fui lá com a Daia Na loja dela Lá em Curitiba Ela é mega experiente Ela me falou Ela é meio Vira e mexe Eu tombo Isso daí é normal Principalmente de Harley Que é pesada Sabe? Às vezes um meio frio Dá uma escorregada em pedrinha Isso acontece Então No começo Eu tinha um pouco de receio Por ser uma moto pesada Ser minha primeira moto Mas eu acho que começar Numa Iron Numa 48 também Eu acho válido Eu acho que a mulherada Tem que tentar Tem uma amiga que já comprou Fatboy uma vez Deu conta Eu acho que depende Do seu grau de loucura E do seu nível de E do seu nível de coragem também É E o poder de coragem Também, né? É bem isso Porque tipo A Fatboy é uma moto Além de ser um pouco cara, né? Pra manter Não é também a coisa Tem que estar A pessoa tem que ver E tem isso, amiga É o que cabe no monstro também, né? Exato Tem que fazer isso Que é uma moto Que é uma moto Um pouco de menor cilindrada Mais uma moto grande e tal Falo Cara, eu acabo no bolso Eu sou assim Eu falo muito isso Eu tenho a Iron Que é Harley Só que eu gosto de mil marcas Por mim eu tinha uma de cada Tem gente que fica assim Ah, é um tipo E outro tipo Meu Eu teria uma big trade Eu teria uma bike Eu teria de tudo Se eu fosse rica Uma pra cada Né? Eu teria Imagina Hoje eu quero correr Hoje eu quero ir na terra É Eu entendo Ah, pegar off-road De custão é difícil Não É verdade É coisa mais E a próxima moto Já sabe qual é Se você tem alguma moto De sonho Se você fizer essa moto Vai ser minha um dia Então Eu tenho vários Até quando você me falou Eu vou te perguntar isso Eu falei Nossa, gente Gente, mulher, né? Mulher Eu sei o que é tudo Eu sou assim Cada dia que eu vou Que eu vejo uma moto E eu falo Ah, eu quero aquela Não, agora eu quero aquela Não, uma moto Que eu sempre achei Muito linda Muito linda Da Harley Foi a Breakout Eu acho muito massa O pneuzão dela Largão atrás Mas eu sei que Muita gente às vezes Reclama que ela é um pouco Desconfortável pra estrada Gente, que faz viagem longa Então pra viagem longa Uma moto que eu achei Muito fofa, assim E que ela é Ela é um pouco menor Assim, pro meu tamanho Que eu sou baixinha Mas ao mesmo tempo Ela tem os baggers Tudo É a Sport Glide Ela é um pouco menor Que é a Sport Glide Eu achei aquela moto Muito legal Porque dá pra tirar Os baggers lá E ela fica massa E a Fat Boy Então, tá vendo Eu gosto de tudo Eu tava ficada, né? Eu sei o que eu não teria Eu acho que, assim No momento Eu não teria uma ultra Por exemplo Que é gigantesca Sim Eu me vejo, assim Mais velha Com ela Mais sofaldão Eu acho linda Mas eu não acho Que combina comigo Assim, tal O meu perfil Mas a Fat Boy A gente tem, né? Meu marido tem a Fat Boy Eu piloto ela também Tô pegando jeito E eu acho uma moto Muito massa também Bem minha cara Realmente é uma moto Muito boa E quanto tempo Vocês fazem Suas viagens de moto? Eu sei que você viaja Bastante Qual foi a sua viagem Mais longa também? Então, amiga As viagens de moto Foi Foi meio na loucura, assim Porque eu queria Poder muito ter tempo O meu problema É que eu sou maquiadora E eu trabalho bem No final de semana Que é quando tem Todas as coisas de moto, né? Então eu tenho que me adaptar Por mim, eu ia todo Final de semana Não é falta de vontade, né? Igual eu falei Mas começou Eu comecei bem aos poucos, né? Muita menina fala Mas como você pegou estrada? Eu tenho amiga Dos telitos aqui De Londrina mesmo Que tem medo Que não pega estrada ainda, né? Eu comecei aos pouquinhos Porque eu comecei Pra minha cidade Que era aqui do lado de Londrina Comecei pra Maringá Daí foi quando a galera Decidiu ir no rodeio Em Sorocaba Que é 500km daqui Daí eu nunca tinha ido Assim, sabe? Mais de 100, 200km E era só moto grande Era só eu de moto pequena Eu falei Putz, eu vou me deixar pra trás É Pequena Daí eu falei Essa galera vai me deixar pra trás Não sei o que vai acontecer Meu Eu consegui acompanhar o pessoal Fui tremendo Mas tinha hora que nós E era Ai, qual que é o nome da estrada de São Paulo Lá? Que é Via Rápida É Castelo Branco Sim Nossa, na Castelo Branco A gente é 150, 160, 140 E minha moto tremendo inteira Foi bem engraçado Mas fui Daí eu me apaixonei Daí eu falei Ah, agora eu quero isso Eu vou ficar todo dia É Daí a gente começou E assim Muitas viagens que a gente faz É 300 Foi quando eu decidi pra praia Final do ano Ai, eu lembro É, deu pra Eu acho que quase 800 km Menina Foi essa 800 km Oi? Tu pegasse uma chuva Não foi nessa viagem? Menina, é isso que eu ia falar Foi 800 km Mas valeu assim Por sei lá quantos Porque até minha tia Minha tia é muito experiente Ela já foi pra outros países Ela vai pro Grande do Sul Assim, sozinha Mas, meu Que perrengue que eu passei Porque a gente decidiu Dia 26 de dezembro Todo mundo descendo pra praia Corredor Nossa, teve caminhão que explodiu Daí corredor De Curitiba até Floripa Eu acho que dá uns Quase 300 km Menina, foi só corredor Corredor, corredor Eu nunca Eu só pegava corredor assim Corredor pequeno aqui na cidade Foi o primeiro corredor grande Nossa, interminável Tinha hora que eu falava O que eu fui De fazer isso Quilômetro de corredor Como é que pode? Eu falei O que eu tô fazendo aqui, sabe? Me perguntava E daí Rolou aquele nervoso, né? Nossa, rolou Até a minha tia Que é experiente Ela chegou Ela falou Olha, foi uma das viagens Mais difíceis Que eu fiz na vida Porque não passava E tem gente que não deixa A gente Tem gente que não respeita Tem gente que Não deixa a gente entrar Sabe? Sacanagem Sacanagem Menina, eu passei o perrengue Daí nisso A gente andou um monte lá Olha, minha gata Tá louca Minha gata me anda Desculpa Não pode me imaginar Tadinha E daí E foi isso Daí a gente foi pra Curitiba Sinal de semana Mas assim Perto do que eu ando Eu falo Nossa, tem a Dani Que é A Dani sutil Eu acho que você sabe Quem que é a Dani Foi sozinha Pra outra cama De oito e três As meninas Andam demais Eu sou uma pequena Aprendiz perto delas Ah Tem algum conselho Pra alguma menina Que tá querendo Começar a viajar Mas tá naquela incerteza Vou ou não vou Tá com medo Porque rola Eu me lembro que Quando eu comecei a fazer Minhas primeiras viagens Apesar de isso Rola, né? Eu tinha medo Eu tinha medo E eu ia sim Grupo Mas eu Eu tinha medo Sendo experiente E tinha Se aconteceu alguma coisa Com a minha moto Então Tem algum conselho Para os meninos Que estão querendo viajar Mas estão Com aquela Eu tenho sim Eu tenho assim Ó, viagem Porque assim Você não vai viajar Sozinha a primeira vez De tudo Tem mulher que vai Que é louca Mas Se você não for sozinha Sempre vai com alguém Que tenha paciência Porque assim Não adianta nada Você também Querer ir com um grupo Que a galera Já vai correndo E tal Meu, a galera Às vezes não tem paciência Às vezes atrapalha Sem querer Sabe? Às vezes você não entende muito Mas eu acho que A primeira dica que eu dou É fazer um curso de pilotagem Antes Eu não fiz Porque eu tive a sorte Teve meu marido e minha tia Que me ajudaram muito Porque eles entendiam mais Né? Mas Curso de pilotagem É essencial Assim Hoje Hoje eu vejo as meninas fazendo Elas Nossa Elas falam Nesse A cada dia que passa Então eu falo Meu, faz o curso de pilotagem Antes E começa a fazer isso Gradual Vai pegando de pouquinho Sabe? 100KM 200 300 Isso Por isso que elas são curtas Né? É É verdade Eu também não fiz O curso de pilotagem Eu sinto muita vontade de fazer Não tem muitos aqui Na minha cidade É uma deficiência Que eu sinto falta de ter Está planejando Alguma viagem longa Para os próximos meses Para esse ano Ano que vem Então A gente Só O que a gente quer fazer A minha irmã mora no Rio Grande do Sul Eu quero ir para lá Também Desculpa Mas Ah amiga Eu quero pilotar Minha vida inteira Então eu quero ir para outros países Quero ir para a Argentina A gente queria fazer A Rota 66 Ah Eu sou Né? Do outro ciclo E a gente gosta de viajar muito Esse ano A ida não está certa Mas talvez a gente vai ficar Três meses fora Na Indonésia E Tailândia Fazer tudo lá Ai que legal É E a gente Eu queria tentar alugar moto Dar um rolê lá Naquelas ilhas Aqui assim Aqui em casa A gente é meio sem planejamento A gente fala Meu, vai ter isso Vamos Tipo, a gente resolve na semana Curitiba é assim também Então eu não sou muito planejada não Ainda mais por causa do meu trabalho É Eu sou muito assim também Dinamarca Aí o amigo falando Que a primeira viagem Foi período rastro Super corajoso Doido, hein? Você é muito doido Doido, né? E o cansaço depois, né? Nossa Que homem tem mais força Que nós Tem mais braço Ontem eu cheguei de viagem Eu fiquei sem luz ontem Na minha moto Daí eu tive que vir com o meu amigo Me iluminando do lado da minha moto Embalilhado Porque tem uma hora que Sem querer ele me deixou Meio pra trás Minha, eu ia parar Me do que constantemente chorar Que não dava pra enxergar nada Tinha que ir com o celular assim Daí Então eu admiro Essa galera que vai Cada viagem que tu faz É uma aventura, né? Minha, toda viagem Tem algum perrengue É super engraçado Mas olha aqui Porque depois a gente tem História pra contar, né? É verdade É verdade Até que você perdeu A placa Foi no passado Você contou Ah, a placa eu sou É a terceira já, né? Fala pra ninguém especialista Em perder a placa Sou eu Com suporte Seis placas Já deu Patrocina a Detran Não, é O Detran tem que Nossa, né? Me fala A placa Porque a minha moto Vibra muito E eu insisto Em ter a placa ali na lateral, né? Então Eu já fiz nenhum tipo de suporte Só que assim É E tem a galera Que me manda suporte E tal Eu já expliquei pra eles Eu falei Gente, não é que o suporte De vocês é ruim É que eu faço Minhas cagadinhas Entendeu? Já aconteceu De eu tomar a moto E assim O suporte segurar E eu deixar aquele suporte lá E o suporte vai enfraquecendo Né? Essa última foi assim Eu peguei um suporte super bom Do galera amiga minha E daí eu deixei a moto tomar uma vez O suporte segurou Só que ele vai ficando frágil É Então eu falo Gente, não é culpa da marca do suporte É culpa minha mesmo Eu assumo Foi A última vez foi em Sorocaba Eu tinha trocado a placa Fazia um mês Dois meses Meu, ela caiu de novo E daí eu já tinha que trocar Pela placa nova É Mas daí não foi nova não Daí meus jeitos Tem que trocar a minha placa também Bem lembrada E quando é que você vai pro Nordeste? Nossa, eu quero ir Eu quero ir Eu tenho o primeiro Natal É um dos lugares que eu mais gosto Do Nordeste É demais É a cena do paraíso Comprei um camarão aí, né? E tem muito camarão que eu sei Não, eu tenho Ai, Guilherme Eu quero ir dar um rolé por aqui E aí você falou esse porte Puxou dessa pergunta aqui Você fez recentemente Uma customização na sua moto Foi a primeira customização Não foi que você fez? É, quando eu peguei a moto Ah, a gente é mulher, né amiga? A gente quer mudar tudo Tem gente que gosta de tudo original E eu falei Ah, eu não sou nem aí Se perde alguma coisa Se perde garantia Eu vou mudar Eu compro até isso Então, quando eu peguei a moto Eu comecei a Eu tirava foto E veio muito Instagram De coisa de moto Me seguir Principalmente as esportsters A galera curte muito mudar Eu não sei porquê Mas é a que mais tem Instagram De customização, assim É verdade Que eu reparo, né? É verdade Então eu comecei a ver o meu Olha que moto linda E a mesma que a minha Só totalmente diferente Daí eu comecei Ah, tem o tanque alto Tem, não sei o que Eu queria pôr tudo Se me deixasse Eu deixava a moto Eu sabia nem que era Harley mais, né? Mas daí eu comprava Uma pecinha aqui Outra ali Porque a gente sabe Que não é barato Eu fui mudando Até que chegaram Esses parceiros, né? Que é um pessoal Aqui de Londrina De Any Motorcycles E eles E daí eu fiz uma parceria Com preço legal Ele quis Eu achei bem legal A ideia deles Porque eles falaram Vans Eles pegam muita moto grande E eles falaram Vans E a gente quer mostrar Que por um preço massa Assim Mais acessível Porque a galera Pensa que vai deixar Outra moto lá Que vai deixar alguém, né? Para customizar a moto inteira E fazer o estilo da pessoa Né? Ele, meu Vamos tentar? E eu já estava querendo Sabe? Ter uma moto Meio que exclusiva Assim Falei, meu Vamos Só que eu não tinha muita ideia Eu falei Ai, eu não sei muito O que eu quero que vocês façam Porque eu sou indecisa Eu gosto de tudo um pouco Meu, eu não sei Mas a empresa pegou minha moto Menina E deixou minha cara Tem até meu nome na moto Ficou muito a sua cara, velho Ficou muito a sua cara Ficou Todo mundo fala Foi um projeto de vocês dois Hã? Foi um projeto de vocês dois Então, não foi? Foi Ele chegou e falou assim Para mim É Porque assim A empresa dele Não é só customização Ele fabrica peças Ele Foi, eu não sei falar isso É um fabricante grande De peças Isso é muito importante No Brasil Meu, faz falta, né? Faz Nossa, é muito legal Daí eu peguei Eu falei assim Que eu gosto Que meu tanque é alto Tem gente que não gosta Mas aí Cada um cuida da sua, né? Eu falei Eu curto muito o tanque ser alto E deixa ela rebaixada Que senão não dá o pé pra mim Eu falei É só isso Ele Não Ele deu risada Ele Não, isso eu vou fazer sim E tal Meu, eu deixei nas mãos deles E foi a primeira vez Que eu viajei com ela Agora Customizada Nossa Ficou muito bom Melhora muita coisa Ai, que massa Melhorou o estilo de pilotagem também? Ela mais repassada Melhorou Ele colocou Assim Eu A galera me pergunta De peça Eu tenho que perguntar pra eles Pra responder Porque Falar pra mim Você entende de mecânicas As coisas Gente, eu não entendo nada E eu quero fazer um curso de mecânica Que eu penso Se um dia estiver sozinha Eu preciso entender algumas coisas, né? Ai Eu penso Mas eu confesso Eu só sei andar Eu só sei andar Na moto Então eu digo Que a gente fala Mas você viu O seu não sei o que Na moto? Eu falo Gente, você nem fica isso Assim, algumas coisinhas A gente vai aprendendo, né? É, a gente vai aprendendo É verdade É, mas sobre peça Assim Tudo Tudo eu pergunto pra eles O que que é isso O que que mudou Tô perguntando a minha altura Eu tenho 164 Meninas Ai, quase minha altura Eu tenho certeza A gente é gnomas Ah, eu disse Eu tenho mão de Hobbit Pra achar luva Eu tive que comprar Uma indiana de bicicleta Ah, aqui A minha E eu roubo, mãe Parece um menino de 15 anos Vai, se eu me engano Porque eu tive que Eu fico tempo Que enquanto tu Usar luva pra Hobbit Porque eu não acho Luva pra minha mão É muito difícil Recentemente Eu comprei uma Mas não tem proteção Não acho mesmo Eu queria aquelas luvas amarelas Sabe? Porra, eu Queria muito Uma luva amarela, velho Vamos fazer uma propaganda Aí pras empresas Fazerem luvas de criança Pra gente É, luvas amarelas Façam luvas Na mão de Hobbit E patrocina a gente Patrocina a gente, galera A gente representa Eu vou usar direto Mas tem que ser de criança Porque a gente não sabe Pra não usar É tipo isso, amiga E aí você pensa Fazer mais alguma Customização na moto Agora que você viu A moto customizada Você pensa em mudar Alguma coisa mais? Ó, agora não Ele colocou Ah, você perguntou Eu nem respondi De peça que ele colocou Que melhorou Meu, a performance dela Melhorou muito E ele colocou Um estabilizador Ali na frente Que quem entende sabe Meu, melhorou demais Na estrada Nas curvas Porque querendo ou não A minha moto Não é igual Vai Pra fazer curva deitada Todo mundo sabe disso E, meu A gente não anda Tão devagar É verdade É 140 Por aí E pra eu acompanhar As motos maiores Fez total diferença Para mim Porque a potência da moto Como é um pouco menor Do que as mil e pouca E tal É, eu tenho Que ter uma segurança Não adianta também Me matar Ela querendo acompanhar A galera É, o povo Acho que não faz diferença Mas na hora do Mas olha Eu gosto de mudar Tanto Que eu acho Que se eles falarem Meu, vamos mudar De novo ano que vem Eu mudo de novo Então é de novo Eu não estou Sem moto Não Você ficou sem moto Pra ele Quanto tempo Que passou customizando Meu, você não sabe Eles fizeram minha moto Em uma semana Foi rápido, né Você acredita? Foi quanto? Uma semana Não, sério? Meu, é sem noção Assim Por isso que eu quis Fechar parceria Porque assim Meus parceiros É Eu só faço parceiro assim Minha vida não é essa não Tem gente que acha Que eu só vivo de Instagram Não, gente Tem meu trabalho Isso daí é hobby Então Eu fiquei preocupada Cara, mas eu não vou Ficar três meses sem moto Né Porque eu uso a moto No meu dia a dia Meu Eles falaram assim Não, deixa com a gente Cara, uma semaninha Foi Os caras estão no fogo Eles Como eles fabricam a peça Eu acho que é mais fácil Não sei se é isso Porque eles desenham E fazem lá na hora Acho que não, né Porque se você for pedir A peça é pior, né Não, e eles estão assim Bem realistas Eles dão prazo E eles cumprem o prazo Isso que eu achei bacana Porque, meu Eu já passei muito De tipo Ah, tem que ficar esperando E tal E, meu Nisso daí Olha, sério Eu não tenho o que falar Que massa, velho De uma vez que eu deixei Minha moto na revisão Eu já passou duas semanas Eu só faltei morrer É, então Vixe Daí a gente infarto A gente infarto Mas ela ficou pilota Na fastball Eu sei, né É, a sorte foi Que a do Mosca Ficou pronta Antes que a minha Daí eu andei com a dele Você já ficava os dois sem moto É Eu andei com a dele A gente teve um negócio Do Um rolê lá Com as meninas E eu fui com a dele Foi daí que eu comecei A pegar a moto dele Porque eu tinha medo De pegar a moto maior Sabe O comando é avançado É diferente Comando avançado Você fica com o pé Bem mais pra frente Não é Fica, mas É muito mais confortável Sério Nossa Parece um sofá A moto Agora vou ter uma dúvida No dia a dia A Fatboy Você considera uma moto Boa para o dia a dia? Meu Eu considero Eu consegui de boa Com ela, viu Você achava que Muito larga Muito pesada Não, ela é mais pesada Realmente Por exemplo Eu Comparado a minha Vamos supor Porque a minha É bem pro dia a dia também A minha é bem menor A minha é tranquila Mas assim Duas coisas que eu falo Se a moto for tombar Ela vai tombar Nem que seja uma moto leve Ela tomba Porque a gente não segura A minha tomba demais Então A gente não vai conseguir segurar E O que eu sinto mais De dificuldade Da Fatboy Comparado a minha É para estacionar Para dar ré Porque ela é mais pesada Mas A parte dela Legal é que Ela é mais baixa O banco dela É bem mais baixo Que a minha Então Eu fui na academia E a academia Nossa Que a gente vai aqui Meu Eu tenho que entrar Pela calçada É numa decidona Eu tenho que entrar Pela calçada E estacionar de frente Na academia Então Porque assim Se eu paro ela de assim Eu não consigo dar ré, né Então Eu cheguei lá Com a Fatboy Eu achei que ia ter Dificuldade Mas foi de boa Eu gostei Assim O único problema Da cidade Dessas motos É que a galera Vai comprar com ele Aqui esquenta muito Isso eu senti dificuldade Se você tiver Que estar parado No trânsito Em pico Assim Toda hora Trânsito Sabe Que não anda Anda freia Porque eu fui fazer Um passeio Com a galera Do Fifty Widers E eu fui com a moto dele Meu Eu ficava me contorcendo Porque eu ficava Queimando a perna mesmo Só que acostuma Eu acho que a galera Acostuma É Eu acho que acostuma É verdade Tem gente que anda Não fez nada Já Tria um couro Já na perna A minha Já é mais tranquila Sabe A minha é mais Embaixo Esquenta Mas não tanto E agora Eu acho que a pergunta Que todo mundo deve fazer Para vocês Você já pensou Ou vocês já pensaram Entrar em algum motoclube Então Quanto a motoclube Eu nunca pensei não Sabe Tem mulher que já pensou Tem mulher que reclama Que tem motoclube Que não aceita Mas assim Eu sou Eu respeito muito Porque eu acho Que tem de tudo Sabe Eu falo assim Ah meu Cada um cria a sua regra Eu não vou querer Fazer parte de um negócio Que não me aceita Eu não vou ficar Teimando com as pessoas Sabe Então motoclube não Eu nunca fiz parte Mas a gente tem muitos amigos Que são aqui em Londrina Por exemplo Tem muito evento de motoclube Eles convidam a gente É bem legal Eles falam Meninas Vocês estão convidadas Bora Então Tem um lugar Que não tem bom relacionamento Que eu sei Porque Entre as mulheradas Que o piloto já fala Não Eu já sofri preconceito Mas olha Graças a Deus Eu não tive preconceito não Eu Fui bem de boa Daí a gente tem Um grupo Que tem muita gente Que confunde com motoclube Que é o Telitas Ai Tô com a camiseta aqui Que é um grupo mundial Que é a mulherada Que pilota de moto E tem no mundo inteiro Inclusive Já que você tocou Na assunto das delitas Eu queria que você falasse Para as pessoas Porque assim Eu tive uma certa dificuldade Há um tempo atrás Quando eu conheci o delitas No mundo Eu queria saber Como é que eu fazia Para Criar um delitas Na minha cidade E aí Eu saí Catando o Instagram Dos delitas Do Brasil inteiro Saí perguntando Para todas as meninas Para alguém me dizer isso Então Você podia falar Para as meninas Se as meninas Querem criar um delitas Fazer o brunch Dos delitas O que você tem que fazer O que você precisa Exatamente Bom Deixa eu só responder aqui Um falando E o corredor não pega Gente A gente pega Cada cagado Que a gente faz Eu tô dando aqui Um comentário Muito hilário A melhor parte De um motoclube É a parte de fora Eu vou ter que concordar Esse aí não teve Uma boa experiência Né, Fábio? Eu vou ter que concordar Que eu também não tive Muitas boas experiências É, muita gente Não tem Eu respeito Eu falo Meu, cada um tem uma vida Cada um teve uma história Né E tem gente Que tem uma história Que foi e foi ruim É É a vida Então Sobre o telitas Meu É mais fácil Do que a gente imagina Isso que é legal Porque assim Me falavam dos telitas Eu comecei a pesquisar E tal E eu não curto nada Que tem muita regra Por quê? Porque eu não sei Seguir regras Eu sou estabanada A minha vida é uma correria Eu falei Meu, se for uma coisa Que eu tenho que ficar lá no pé Ficar cuidando Na loucura Eu não vou Não sabe Por exemplo O motoclube Tem muita regra Eu acho legal Mas eu falo Que é pra gente Que se dedica Que segue Tudo Agora o telitas Eu curti por causa disso Porque não tem As regras Assim é muito Ah, fazer um eventinho Uma vez por mês É bem tranquilo Bem livre Bem livre E tanto que não é um motoclube É um grupo mundial Né E o telitas Primeiro Bom, eu fui falar O telitas é um grupo mundial De mulheres motociclistas Que não importa a moto E isso pra mim Foi sensacional Porque às vezes Uma menina Que tem uma Sei lá Uma CG hoje Uma Titã Amanhã vai ter uma Harley Amanhã vai ter uma moto Bem maior Então isso estimula A mulherada a andar Né Se você quiser fazer Um grupo só Do seu tipo de moto Beleza Faz outro Mas o telitas é isso Foi criada por umas americanas Duas amigas E a Jéssica A Jéssica E é massa Que telitas Curitiba Estiverem em Portugal É Para quando as mulheres Então Isso que é legal A gente tem muita amizade Com todas Assim Lógico Por exemplo Eu fiquei muito amiga Da de Portugal Então vamos supor Meu Vou pra Portugal Dá um rolê Meu As meninas vão me receber lá Entendeu A gente fica com uma amiga No mundo inteiro É verdade É tipo um intercâmbio De motociclista Né Se for ver Então é massa E daí o que aconteceu Para eu fazer Daí começaram Vanessa Faz a sua cara Comecei a pesquisar Meu Olha Eu vou resumir Você entra no site Tem que ter pelo menos Três pessoas Você e mais duas Motociclistas E pronto Você se cadastra Não tem erro É muito simples E fácil mesmo Eu até assustei Eu falei Nossa Só que assim Como é as meninas Dos Estados Unidos Que respondem Elas demoram um pouquinho Para responder Né Só que daí Elas respondendo Você já manda foto Já cria Instagram Daí elas te direcionam lá Mas basta ter três mulheres E o mais legal É que por exemplo Eu fiz aqui O de Londrina Não quer dizer Que eu sou diretora Não tem disso Sabe Não acho que a gente respeia A gente Por exemplo Eu respeito muito As meninas de Curitiba Porque elas foram O primeiro brunch no Brasil Elas que começaram Então meu Rola um certo respeito Porque meu As meninas foram guerreiras Né Mas não tem dessa No nosso grupo Ai fulana manda mais Sempre tem A que organiza mais A que cuida mais do Instagram Mas não tem isso De diretor Diretora Então isso eu achei bem legal Até porque Às vezes eu vou viajar Fico meses fora Igual eu vou fazer Não tem como eu ser diretora E ficar cuidando Ao mesmo tempo Sabe Eu curti essa Regra sem regra Que é o grupo O problema da hierarquia Que prende muito Né Acaba tirando um pouco Da liberdade É Eu acho legal Mas é pra quem Quem curte regra Eu sou esperada Não adianta Eu sei onde que eu posso É o espírito livre É o espírito livre Mas essa dica Quem quer fazer Faz aí mulherada Arranja mais duas amigas Que andam E saca ali em pau E se alguém de Londrina Quiser entrar No Delitas Londrina Procura vãs Que ela vai direcionar A vocês Vai marcar o próximo brunch Tem no Instagram Do Delitas também Pra seguir A gente fala Tipo vem dar um rolê Com a gente Vê se você gosta Né Porque às vezes A pessoa quer entrar E não tem afinidade Não sabe como funciona Então a gente sempre fala Meu Vem dar um rolê Com a gente Você se sente à vontade Com a mulherada Porque o que eu entendo É que cada Cada grupo Tem um jeitinho Sabe Cada Por exemplo Ah A de São Paulo De um jeito De Curitiba De outro Mas assim Eu acho que a gente Tem que estimular Total as mulheres Independente do estilo Né Então você sempre chama Eu falo Meu Vem andar com a gente Você vai ser sempre Bem-vinda A gente até Se reúne em barzinho Assim Quando não é Pra dar rolê Dia de semana Assim E a gente chama Toda mulherada Aqui da região Todo mundo é bem-vindo Ah, isso aí Só não pode ter homem Eu falo Que tem que fazer os telitos Os telitos Não, mas nos encontrinhos Eles vão, né Às vezes tem nossos amigos Só que no grupo Telito não dá É só mulher Não pode, né Só as minas Só as mineiras Renato falou aqui O legal do grupo É a solididade E a amizade Não é mesmo? É bem isso É bem isso, né A irmandade E tudo que a gente Ah, tem que ser Ajudar Às vezes Não vou negar Que às vezes Dá umas tretinhas Assim, sabe É Tem que juntar A pessoa, né É Às vezes Uma discorda Da outra Mas, cara É mulher A gente É tudo Pensa É um monte de mulher Motociclista E normalmente É tudo Meio corajosa Meio guerreira Então a mulher Tem opinião Então às vezes Dá umas treta De uma concordar Com a opinião Da outra Mas, assim Pelo menos No nosso Aqui a gente Se respeita muito A gente sabe O lugar de cada uma Sabe? E eu acho Essa é uma preocupação Que eu tenho muito No canal Alguém veio me perguntar Agora vai ser Entrevista só com mulher Eu digo Não, o canal Não é só Para mulheres Mas eu acho Muito importante Essas entrevistas Com mulheres Para outras meninas Que estão começando Agora E que Assim como eu Procuraram Uma inspiração Uma inspiração Uma inspiração feminina Para conversar Para tirar dúvidas Sabe? Para Saber Mas justamente Para trocar Experiência E não ter Eu já ia falar O canal é meu Estou brincando Fica à vontade Vamos fazer Não, não Eu falaria A mesma coisa Que você Eu falaria Não, é Eu acho Muito legal A gente estimular Eu tenho Muitos amigos Também E Lógico Meu Seu canal Com certeza Vai ter Papo com todo mundo É Mas é que assim A gente Sente mais a vontade Entre nós Também, né A gente se segue A gente participa Uma do dia a dia Ali da outra É Então é natural A gente querer fazer Entre nós Deixa a gente E falando nessa questão Eu acho que até você Já falou um pouco Sobre isso Na entrevista Mas Isso é uma pergunta Que eu sempre Recebo muitas meninas É E aí eu gosto De passar Tipo Vários pontos de vista Você já sofreu Você como mulher Vanessa Já sofreu muito preconceito No mundo do motociclismo Não só em relação A viagem Mas No próprio mundo Às vezes Chegando numa oficina Tipo Sabe Tentando comprar Alguma coisa Para o motociclismo Acontecer Comer Você tentar Comprar uma peça Para ter preconceito Então assim Queria saber de você Como você faria O que você já Percebeu sobre isso No meio do motociclismo Que você está dentro Ó amiga Comigo Eu não Porque Como eu comecei Tipo A andar com meu marido E tal A gente estava Seu namorando Mas Ele sempre estava comigo Sabe E a galera Aqui na minha cidade Todo mundo conhece ele E eu tenho a sorte Que como eu fiz Muay Thai Desde pequenininha Eu sempre convivi Muito no meio De homem Então eu sei Um pouco lidar Com ele Sabe Eu sei Impor um pouco De respeito Às vezes Eu sou também Bocuda Mas eu aprendi Não Mas eu sei Tem homem que Olha lá Loirinha Chega Achando que a gente É patricinha Mas eu acho Que só da primeira Conversa que eu tenho Com o meu jeito Eles já Vem que Não é tonta não Mas assim Comigo não Mas com o grupo Aconteceu De algumas pessoas Às vezes Fazerem comentários No início Ai telitas Meio que zoando Aconteceu isso sim E a gente coloca eles No lugar Não é só homem não Sabe Tem até mulher Que é Tem mulher que é machista Eu falo Que não respeita Tem É bem isso Mas comigo não Graças a Deus Eu fiz muito amigo homem Até que no Instagram Que troca ideia Os caras me respeitam demais Eu não tenho o que reclamar Mas tem sim Muita mulher Principalmente Do nosso grupo Porque eu vejo As entrevistas de outras Que rolou muito disso Desrespeito Às vezes assim O desrespeito que eu sinto É quando a gente Tá rodando Na cidade Vem às vezes O motoqueiro do teu lado Fica querendo acelerar mais Sabe Fica querendo tipo Ai Eu vou mais que você Meu Eu dou risada Dessas coisas Olha que gasto Eu dou risada Na cara da pessoa Eu olho e falo assim Não Dá vontade de fazer assim É Você é foda Você é muito foda Porque você correu daqui Até a esquina É Gastou três linhas de gasolina E à toa Ah Não Eu dou risada Dessas coisas Sério Então assim Só aconteceu Essas coisinhas Assim Mas em ambiente De motoclube Comprar peças Coisas Meu A galera foi Aqui de Londrina Todo mundo sempre foi Muito legal comigo Mas eu sei que ainda Tem muito preconceito Com mulher Sabe Eu sei que rola Eu sei que às vezes Eu já senti Tipo o lugar Que você tá estacionando Fica todo mundo Lindo assim Cai, cai, cai Sabe Você já deve ter sentido isso Você fica Meu Deus Eu não posso cair Que tá todo mundo olhando Já Já senti Eu já caí Inclusive Nossa Ai, eu tô nem aí O jeito que eu sou É capaz de eu cair e falar Ó, se estão todos olhando Vem aqui me ajudar Que eu tô precisando de ajuda Que não a estacionar Ninguém quis É Verdade Isso é verdade Então Eu acho que isso tá mudando Eu acho que a gente tá Impondo respeito Sabe A mulherada tá se fortalecendo Mas eu acho que ainda Falta muito Eu acho que É Tem muita falta de respeito É que eu tive essa sorte De eu conviver no meio de homem De eu ter, tipo Homens do meu lado Que me apoiam Mas não é toda menina Que é assim, né É verdade Tem menina que comprometa Na loucura Que anda sozinha Que vai pros lugares sozinha Que às vezes não sabe Estacionar direito Tá prendendo E, meu E às vezes os caras Ficam tirando sarro Isso acontece Né Então, ó Os meninos que tão vendo aí Gente Não sejam assim, tá Vocês É muito chato Pra nós Ajudem a gente É E eu não ligo, não Que às vezes eu tô Eu não consigo dar rei na minha moto Sabe Quando tá na descidinha Eu não ligo Tem mulher que fala Ah, eu não gosto que o cara me ajuda E tal Não, eu não ligo Homem quanto mulher Tanto faz pra mim Sabe Se a pessoa vê que você não tá conseguindo Cara, me ajuda, por favor É Então Não importa o sexo Pra receber ajuda, não Tem uma dica Pra as meninas lidarem As meninas que passam por isso Pra lidar melhor Com esse tipo de preconceito Ou com assédios É só mandar o Muay Thai pra cima Pra lidar melhor É Ai meu, eu acho que Eu vou ser bem sincera Eu acho que a gente não pode também Responder Eu acho que violência não se responde com violência Até porque eu sou do Muay Thai, né amiga? Imagina se alguém que mexesse com ele na rua A gente fosse bater em todo mundo Não dá Então eu acho que a gente tem que ser cabeça Pra assim Não ser boazinha Mas também não querer causar treta Porque não adianta, cara Não adianta a pessoa ser folgada E você ser a louca Sabe Rir na cara da pessoa Falar assim Ai meu Você vai fazer a diferença na minha vida? Eu penso nisso Eu penso assim Você vai fazer a diferença? É isso que você tá fazendo comigo? Você me rebaixando? Não vai Sabe Então pensa Pensa muito Mas a gente também não pode ser tonta Dependendo da situação Sabe Dependendo da situação A gente tem que pôr a boca no trombone sim Não adianta Tem que enfrentar Tem que se impor, né? Mas não Não passar do limite, né? É Tem que se impor Mas não ser louca Bom, a gente é louca, né? Mães já falam que a gente é louca Às vezes tem que ser louca mesmo É de louca A pressão só fica no limite Do resto tá tudo certo Então aproveitando agora que a gente tá falando sobre isso Queria que você mandasse uma dica Para as meninas que estão começando Se você quer passar alguma mensagem Se você quer dizer alguma coisa Alguma coisa que não te disseram Ou alguma coisa que te disseram e você guardou Para as meninas que estão pensando em comprar uma moto Que estão com medo Ou que compraram e estão com medo O que você tem a dizer para elas? Bom, vamos lá meninas Não precisa começar com uma Sei lá Com um triciclo Eu acho assim Vai de vocês Começa com o que vocês quiserem Se vocês acharem Ah, é melhor eu ter uma bis primeiro Sabe? Vai de você Não fica muito nas ideias da galera Porque tem muita gente que fala Você não vai conseguir Você vai ouvir isso E eu provei para mim E eu sei que muitas provam Que, meu A gente compra O que a gente tem vontade E a gente dá conta sim Tá? Independente Se quiser ter uma moto maior que a minha Vai lá e compra E aprende Faz o curso Faz o curso de pilotagem O curso de pilotagem está aí para isso Né? Mas não vai medir nas ideias do povo Porque eu acho que não Nem sobre o motociclismo Para a vida Tudo que a gente fica escutando mil opiniões Cara, a gente não faz nada A gente vai ficar louco Né? Então Então vai Fala Eu quero Eu quero Beleza Persiste naquilo Seja firme Que vocês conseguem Outra coisa Depois que vocês ficarem experientes Que é uma dica assim Que eu acho valioso também Que é para a minha vida Tanto no esporte Que eu pratico em tudo É tenha humildade Porque ninguém nasce sabendo Então Muita gente foi paciente comigo Quando eu comecei Isso foi essencial para mim Então seja com os outros Sabe? Porque a partir do momento Que você pega experiência E a outra não E eu já vi isso entre mulher Isso rola entre mulher Ah Mas ela não faz isso Ela não sei o que Não quer ajudar o outro Sabe? Ao invés de você criticar Vai lá e ajuda Vai lá e ensina a menina a estacionar Sabe? Vai lá e chama Meu Você quer começar a pegar estrada Vamos primeiro para 100 km Meu Isso falta demais Isso falta demais Sabe? Porque é muito fácil Falar quando você sabe É igual lá no Muay Thai Chega aluno novo Eu pegar Segurei para mim Meu Descei a lenha lá E Deus saia recolando Ai meu Ele é muito ruim Não acho que a pessoa é ruim Meu É a primeira vez Eu também fui ruim Na minha primeira vez Né? A não ser que você seja O master fucker lá E está fazendo tudo perfeito Exato Tudo vai estar É Mas eu acho que para todo mundo Assim Tanto para mulher quanto para homem Tenha paciência Sabe? Tem muito homem que Que fala comigo Ah eu queria que Minha mulher pilotasse Mas ela tem medo Cara Encoraja ela Pega e fala para ela Sobe aqui na minha moto Eu vou na garupa Faz igual o meu fez comigo Nem que ela mata no muro Depois conserte Tudo se conserte Tipo na hora que já for aprender Eu deixo uma grana reservada Para arrumar Estou brincando Meu marido trocou Dois retrovisões Na moto dele Coitada Foi por minha causa Porque eu caí Toda hora Aí ó A minha tia que entrou A diva A minha tia Ela me ajudou muito Teve muita paciência Porque Minha tia Ela anda rápido Para caramba Ela manja E meu Ela foi muito paciente No começo Porque eu não ia rápido Até hoje Eu ainda estou No meu começo Eu falo E outra coisa Os homens Que querem Que as mulheres Andem de moto Respeitem A vontade delas Se elas não quiserem Andar de moto Não faça Porque eu também Já vi isso acontecendo Gente, calma Se as mulheres Se andarem Não é a praia dela É melhor deixar Porque senão Vai dar ruim Nada tem que ser Forçado Uma coisa que A minha tia Vai rir Que ela fala Muito Tia, pode escrever Que a gente está te vendo Oi tia É diva O nome dela é diva mesmo Diva Ai sério Muita gente pergunta Se o nome é o apelido Ah, eu vou trocar meu nome Ela é diva De voz E ela é diva mesmo Maravilhosa E ela teve muita paciência Comigo Ela tem muita paciência Com a gente Porque ela viaja Muito com a gente Todas as viagens longas Que eu fiz com a minha tia Até hoje E uma coisa que a gente fala É que esse negócio De motociclismo É meio que da pessoa É meio, por exemplo É qualquer coisa Que a gente vai fazer na vida O cara gosta de surfar Ele tem aquele jeito Ele tem aquele, meu Eu não sei Mas parece que está na alma dele Que ele queria sempre surfar E um dia ele foi atrás Então eu acho que o motociclismo É um pouco disso também Tem gente que descobre Que gosta, lógico Mas a gente fala que Toda mulher assim Que quer Tem um pouco de De coragem Ai, tia Você foi paciente comigo Senão você já Melhor, tia É que ela tem Personalidade forte Mas ela tem paciência Comigo sim E é isso A gente fala que a pessoa Está um pouquinho na alma lá Um negócio de motociclismo Uma coragem, sabe? Porque tem muita mulher Que fica também Eu quero, eu quero, eu quero Eu vou Mas fica sentada Meu Isso eu também falo Gente, não adianta Eu falar que vai E você fica aí De braço cruzado Ai, mas alguém tem que Vim me ajudar Meu, ninguém vai Pegar e falar Meu, tá aqui tua moto Sobe em cima dela Não Né? A gente tem que ter Atitude pra fazer Essas coisas É Tem um rapaz Até que falou Que eu acho que Estou renado Que falou assim É isso aí Arriscar e começar É fundamental Minha esposa Hoje é piloto E está rodando Assim como vocês E vejo que a vontade É fundamental É verdade Tem que ter vontade Porque andar de moto Não é fácil Ah, é causa do maquiador Andar de moto É aquela coisa prática Maravilhosa Que todo mundo pensa Não Rola muito de A pessoa chegar Nos cantos arrumada Sabe? Não é pra qualquer lugar Que você pode ir de moto E ter calor É vento É incerto Eu falo que a gente Sua e passa frio A gente sua e seca Umas dez vezes É, exatamente Isso aconteceu isso comigo Nossa Esse é o sentimento E é isso aí É isso aí Não é só aquele mundo De glamour Que a gente vê Nos filmes Nas redes sociais Não Também tem seus perrengues Né? Ó, galera Na casa do maquiador Eu sou maquiadora Eu compro maquiagem com eles E eu descobri Pelo cara que arruma Minha moto Que eles também São clientes lá E eles têm moto Olha que coisa Ai, que legal Eu falo que esse mundo Meu amigo Esse mundo de moto É muito louco A gente conhece Assim, gente Que é muito legal Tem os loucos mesmo É, tem o povo Que é maldoso Mas eu falei Que depois que eu entrei Para esse mundo A maioria É muito legal É uma moto Se baseia na irmandade Né? É, muito É uma curiosidade Que a gente faz Assim, muito É verdade É verdade Alguém tem alguma pergunta Para a nossa incrível Vanessa Se quiser falar Galera, falem com a gente É, eu vou ver Que agora A gente consegue fazer Mais rapidinho, né? Pode perguntar Deixa eu ver Se alguém perguntou É que eu nem Eu sou meio cega Eu tenho que ficar com o olho aqui É, eu tenho 5 graus Espera que eu vou catar meu ovo Aqui Não, e você não sabe Nessa viagem Eu fiquei sem lanterna Minha luz queimou da lanterna E eu tenho 5 graus E uma lente estava zoada Eu tive que tirar Eu voltei à noite com um olho só Misericórdia Perdida Nossa, na hora que eu cheguei Eu quase Nossa Eu quase dormi na igreja Para agradecer A hora que eu cheguei Aqui, ó Gabi Lisses Tive muito apoio e incentivo Do meu companheiro de estrada Sempre me ajudando Realmente Passei esse incentivo É tudo Para quem quer começar É isso aí, Gabi É o Paulo Que ele estava falando conosco Uh, que legal Ele é tão legal Ele é tão legal Então, Gabi É bem isso, sabe? Tem muita gente Tem muita mulher que fica Ai, homem Homem não ajuda tal Cara, não é bem assim, né? Eu, na verdade Eu não trato muito de homem e mulher Eu falo pessoas Tem pessoas boas E pessoas ruins Tem pessoas que ajudam E pessoas que não ajudam É isso aí, é isso aí Porque se a gente quer igualdade A gente tem que tratar como pessoas Né? Então Muita gente não vai concordar Mas bom Eu bato umas palmas assim pra você Nem Deus o credutor do mundo, né? Nem Jesus o credutor do mundo Mas é o jeito que eu penso Então É isso aí Tem muito homem que apoia sim Tanto que, meu Esses meninos do Milheduque Que estavam aí Meu, eles poderiam muito bem Ter um canal de YouTube lá Que só fala com homem Que só trata de coisa de homem Meu, eles fizeram várias lives Com mulherada Pois é Eu tenho acompanhado Muito legal Muito queridos Eu vi, eu vi E tipo São lives muito bacanas Não tem aquele tratamento Sabe? Cheio de dedo É um tratamento bem igual Achei muito bacana É gente Eu, quando comecei Era mais homem Era Meu marido Que era meu amor Conta de você agora Eu vou te entrevistar Vai Vai Quando você começou Eu tinha o sonho Eu tinha o sonho de ter moto Desde pequenininha Que eu assistia o seriado Acho que eu tinha De duas vezes de idade Tinha uma mulher que tinha uma moto Uma mulher que tinha uma moto E eu achava aquilo O cúmulo do poder Aí eu Em 2014 Eu botei uma foto De uma Harley No meu computador Deixei lá E aí Quando eu comecei a namorar Ele tinha uma moto Começou a conversar comigo Eu tinha Sete mil guardados Para ir para a Irlanda Eu ia embora do país Eu ia fazer meu pós-dói Eu ia ficar de vez E aí O que aconteceu Foi que Ele me levou Para jogar A Virago Que é a minha Virago E quando eu olhei a moto Eu falei Moço, essa moto é minha Vou comprar E aí Eu fui na outra semana Comprei a moto E eu não tinha carteira Não sabia pilotar Não sabia nem andar de bicicleta E aí Tipo assim Ele estava no motoclube Na época E Tinha um padrinho dele Gileno Gileno Sésamo Gileno Sésamo E o meu padrinho Ele e meu marido E o Gileno Foram as pessoas mais importantes Na minha vida No meio do motociclismo Paulo me ensinou E me ensina Até hoje Absolutamente Tudo que eu sei Ele cuida de mim Ele assiste meus vídeos Me dá bronca Quando eu pego muito corredor Ele briga comigo Nossa Ele me ensinou Absolutamente tudo E esses três Três casas incríveis Na minha vida Me ensinaram tanto 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 E foi assim que eu comecei Mas eu vou te dizer Bicho Eu caia toda a aula Nossa Eu ia perguntar isso Quando você caiu Sabe Eu caí algumas vezes Eu caia toda a aula Eu rasguei três calças Eu vivia roxa Absolutamente todos os motos Que eu pilotava na época Eu caia Eu derrubei a dele três vezes Quebrei dois retrovisores Mas parada, né amiga? Hã? Parada Eu caí Bicho, eu caí de qualquer jeito Eu caí parada Eu caí andando Eu dava a sua boa de merda Você caiu parada Eu acho que foi três vezes Que eu tombei É porque a minha moto É muito pesada Então qualquer equilíbrio Que você perde E quando eu peguei ela Não me dava pé Então eu ficava na pontinha do pé Daí tinha meio fio Uma vez A primeira vez foi muito engraçada A gente tava saindo de uma loja Era decidão Daí o mosca tava na frente Tava indo já Menina, no que eu fui sair O meio fio Eu fui pôr o pé Cadê o pé? Caí Daí eu comecei a gritar Igual louca Foi o primeiro dia Daí a dona da loja Que mexe com moto A Dani A Dani subiu na minha moto E falou Você tá maluca, meu A moto tá muito alta pra você Daí eu rebaixei E hoje eu não caí mais Menina, se eu te contar Uma vez que eu caí Tirando foto em cima da moto Nossa, dá uma vergonha Você tá em pé? Não, eu fui tentar De dar aquelas deitadinhas Pra tirar foto de costas Eu tava num terreno Meio inclinado Menina, eu se entrei na moto Eu fui cair junto com ela Daí o moço Olhou pra mim Você não fez isso, cara Eu falei Me ajuda aqui Eu tenho muita mania de cair Porque eu acho Que eu botei desconto E não botei Aí eu vou deitando A moto no nada Aí quando eu... Mas os experientes mesmo falam Meu, você vê que vai cair Deixa eu cair Então antes ela Do que você Do que pegar na sua perna Eu vou segurando a moto Até cair Eu não deixo nem cair Eu fiz isso esse tempo Minha perna ficou roxa Que eu segurei Então ela caiu Menos pra jogar Pra eu não jogar ela Porque tem dorzinha A pessoa se estrupeia todinha Eu me lembro que Quando a gente tava Na sala de mel Dois dias de casado Eu fui pegar minha moto Eu vou levar pra minha casa Isso, sem carteira Não façam isso Muito errado Sem carteira Sem pilotar muito bem E aí eu joguei a moto Meio fio A moto ficou Eu fui, né? Aí eu caí Eu me lavo Tipo o vídeo cacetado, né? Aquela que você faz Meu, pô, é horrível Eu voei feito flipper, sabe? Voei assim Aí caí E aí, tipo No que eu caí Eu desloquei o ombro Nossa Só que a minha moto Tem um apito Que é do sensor do óleo Que toda vez que você liga Desliga o alistante da fita Eu só sei que eu Eu acho que eu apaguei E quando eu abri o olho Assim Eu escutei lá longe Fiu O sensor do óleo da minha moto Bicha Eu fiquei desesperada Aí eu me levanto Eu quero pegar a moto Me levanta Cadê ela? Eu disse Não, e ele Não, eu vou chamar a bolsa A bolsa não Tem o carteira não Me levanta E eu enxei Tá com a direita Ele me levantou Quando ele me levantou O ombro foi pro lugar Ah, tá tudo bem Ah, ele saiu Nossa Saiu Doidona Eu já tinha deslocado Já deslocou Já voltou Já voltou no lugar Ninguém tinha carteira Pronto Não, e depois que eles saem Dessa vez Eles for saem direto E aí eu tenho essa cicatriz Aqui Até hoje No braço Por causa dessa queda E olha Nossa, eu graças a Deus Não me machuquei não Mas eu tenho uma amiga Que Meu, uma vez minha amiga Caiu na frente da Harley Ela deslizou Ela tem uma moto gigante Lá, meio de cana Ela deslizou no óleo Tinha óleo 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 É incrível, né Meu, ela deslizou E caiu Ela quebrou o pé Nossa, morri de dó Ai, que tal Eu não era amiga dela Mas só dela contar Eu morro de dó Eu acho que eu quebrei Minha mão nessa queda Ai, eu já caí Essas três vezes Que eu caí Foi engraçado Dá pra dar risada Porque uma vez eu caí Eu tava numa graminha Mas assim Eu só caio Quando eu vou enfiar a moto Onde não dá, sabe Tipo Por que que eu vou enfiar a moto lá Uma vez eu estacionei Num bar que tem aqui em Londrina Eu estacionei Ela bem inclinada na grama Daí eu fui sair Começou a derrapar o pneu na grama Eu acho que tava meio malhada Boa, sencilla Menina, ela tombou devagarzinho Eu consegui segurar Só que como tava na descida Eu fui sair da moto Eu tropecei Olha a estabonagem Eu tropecei sozinha Eu consegui dar uns três rolamentos Quando eu olhei pra trás Eu tô rindo Mas eu tô preocupada Meu Quando eu olhei pra trás Minha amiga filha da mãe Ao invés de me ajudar É a Camilinha Ela é linda também Meu Eu olhei pra trás Ela rindo Ela não tinha força Pra me ajudar E tanto que ela tava rindo Eu falei Meu Falei Deus Depois que vai acontecer isso com você Eu vou ficar lá filmando Vou por meu Vou ficar só rindo, né? Não, mas depois A gente Não tinha como não rir Não tinha como não rir Depois ela me mandou Um WhatsApp Me ligou Não consegui parar de rir Porque parecia Nossa, eu não me machuquei Mas eu dei três rolamentos No meio da rua Na frente do bar Eu ainda tô rindo Eu sou muito retardada Desculpa E o pior é que Eu sempre tenho essas quedas Eu falo assim Eu caio muito assim Saindo da moto Eu paro sozinha Nesse tempo eu caí Num bar aqui De amigo nosso Cheguei em casa Com o joelho arrebentado Daí eu até postei Aqui no Ah, eu vi A pedra O que aconteceu? Eu falei Meu, eu caí De moto não Caí sozinha Comigo mesmo Ai, mas não Mas meu marido Nunca caiu assim Nem andando assim Depois que a gente ficou junto Não Eu fico pensando Como? Porque ele tem um sistema Antigravitacional Meu, e a cada tombo Que eu quase levo Esses dias eu fui estacionar Pedrinha terrível, né? Você sabe? Ah, é duro Pedrinha horrível Nossa, e pedrinha Não tem o que fazer Meu, sei lá Eu não sei lidar Eu não sei lá